Após vivenciar a maior cheia de sua história, quando o Rio Acre atingiu a marca impressionante de 18 metros e 40 centímetros, Rio Branco começa a se reerguer. Em apenas um ponto da cidade, no calçadão da Gameleira, mais de 40 homens da Censur, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estão realizando o trabalho de limpeza nas ruas. A gente está aqui fazendo pelo menos um primeiro princípio de paliativo aqui na Gameleira, onde o pessoal visitou muito, começando um trabalho de retirada de lixo e remoção desse resto de areia que fica do rio. A ação deve levar em média 40 dias para alcançar os mais de 50 bairros da cidade atingidos pela cheia do Rio Acre. O coordenador explica que a intenção é deixar a cidade totalmente revitalizada. Nós estamos com em torno de 40 pessoas fora dos equipamentos, que tem em torno de 12 caminhões trocados e 4 máquinas e 4 caminhões pipa.